Vamos embora! לנו Tá no TS ou o ICF? Tô, tô! Fala aí! Então agora eu vi. Defenda os objetivos! Nossa, tá no TS! Tô friend of you! Ah, eu nem cheio de rosto! Nossa, que cê! contacto! E aí Meu cara, tô me cercado, caralho! Volta! Volta, porra! Em posição C! Ah, meto de caralho! Agora o C é nosso, pessoal! Ah! Tô louco, já? Segurando o A! Mô, na hora que eu leio de do lado! Eu sou de tomar, otário! É, me capturaram a bandeira! Perdendo o B! Fode aí o seu merda! Tirou! Pegando o A! Meu Deus, Jesus! Tá do jeito de criança aqui! Olhem lá, hein! Aé, nossa! Reconhecimento disponível! Menos um! A chave dos vermes! É o trabalho! A chave dos vermes! É o trabalho! A chave dos vermes! A chave dos vermes! Inimigo capturando a bandeira! Onde está a defesa de A? Onde está a defesa de A? Segundo! Segundo! Perna de fogueteiro! Entendendo essa posição! Vamos perder A, porra! Perdendo A! Onde está a defesa de A! Cadê? Acho que a gente entra nessa casa aí! Onde está a defesa de A? Onde está a defesa de A? Beleza! Senhores, descansar! Conquista! Atenção nos objetivos! A logo será nossa! Hoje você tá me acertando! Estamos com a bandeira! Estamos com a bandeira! Não! Ah, não! Ah, querido! É possível! Puta, tirando o teu pé e tirando o meu! Perdeu, mané! Eles estão pegando A! Perdemos A! Perdeu, papai! Boa! Aí! Menos um! Estamos com a bandeira! Menos um, vagabundo! Ah, não! Estou fazendo! Vai! Vamos! Perdeu! 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 A C é quase deles Levaram-se Conhecimento disponível Estamos com a bandeira Merda de fogueteiro Entendem a nossa posição A bandeira capturada Olha a B, soldado A B, agora Poxo, três escala, você está usado ali Merda, poxa, caralho Soldado, limpando-se Tava demorando para você ser nosso Pula Pula Reforço chegando Segurando A Achamos os vermes, ao trabalho Vou botar na ponta do papo Onde está a defesa de ar? Boa, cheio Merda de fogueteiro Entendem a nossa posição Abenço, soldado Missão cumprida Bom trabalho, senhores Missão cumprida E aí 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 E aí